Elivaldo Barbosa, você sabe que o parlamento é o local onde se fala e onde se escuta. Um lugar de debate, e um debate em sintonia com a população, porque é o parlamento o mais legítimo representante da sociedade. Pois é, em Timon, o parlamento deu um exemplo que não é dos melhores. É, Elivaldo Barbosa. Verdade. Veja nessas imagens que nós vamos mostrar aí, isso foi na Câmara de Vereadores da cidade de Timon. Aí o vereador estava falando, o presidente da casa, fazendo discurso no plenário, e os vereadores de oposição lá em Timon não estavam concordando com o ponto de vista do presidente e decidiram, veja, fazer um protesto. Fizeram lá uma... Eles queriam falar sem a autorização daquela pedida da palavra, questão de ordem. Uma parte. É, uma parte. E aí a parte não foi concedida e começou a confusão lá no plenário da Câmara de Vereadores da cidade de Timon. Aí os vereadores bateram boca, né? Fiz aquela confusão. O vereador da tribuna, né? É, exatamente. Não houve, claro. Aí ele retirou o microfone onde falava aí o vereador, rapaz. Tentando, sei lá, cercear a palavra do rapaz. E aí os vereadores acabaram se retirando em protesto nesta sessão, que foi uma confusão na cidade de Timon. Evidentemente que agora essas imagens vão servir para apreciar, para analisar quem foi que quebrou de couro e coisas desse tipo. O fato é que o episódio chamou a atenção, porque não é comum nós vermos os vereadores se comportarem dessa forma. E é uma cena que não é exemplo para parlamento nenhum. É verdade. Qualquer cidade, o interior, capital, parlamento nacional, é claro que é uma coisa que é lamentável, né? Lamentável. Pois, aconteceu aí na cidade de Timon esse problema.